Esse vídeo vai para o YouTube, tá? Vai pegar a Bruna dormindo lá no canto. Não, deixa ele... não aproxima, Marques, não aproxima. Já mão na perna, fica de pé. Foi, foi. Foi lá. Vamos lá. Posiçãozinha de cagar, Marques. Posição de cagar. Isso, isso aí. Só que dá para não se jogar para trás, tá? Usa o cotovelo para empurrar a canela do Fabrício para baixo. Isso aí. Isso, boa, boa. É agora. Isso, Marques. Boa, boa, Marques. Abraça a cabeça. Abraça a cabeça. Volta, Marques, volta. Chama na Fifty, então, aí, Marques. Sobe essa perna lá em cima do joelho do Fabrício. Em cima da coxa, para cima da coxa. Vira, vira. Sai por baixo, não. Sai, sai, sai. Isso, isso. Não para, não para, não para. Boa. Isso aí. Movimento é consciente. Ó o gancho, ó. Adela Riva, ó. Adela Riva. Já mata o gancho de baixo. Boa. Calma. Posição de cagar, Marques. E postura. Levanta a cabeça. A gente tá chegando? Marques ficou tranquilo. Quero ficar. Vamos bater. Quero ficar.